Primeiro volume, página 28, estudo 7, com a execução do dedilhado. Mão direita. Um, 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 dois, três, quatro, três, um, dois, dois. Mão esquerda. Dois, dois, um. Segundo sistema, mão esquerda. Quatro, quatro, três, dois, um. Mão direita. Dois, três, dois. Mão esquerda. Quatro, um. Esse é o dedilhado do estudo 7 do primeiro volume.